Ainda mais agora, né? E sabe qual é o lugar ideal pra cuidar bem de quem você ama? Vem com a gente. Amor Saúde é a maior rede de clínicas populares do Brasil. No Amor Saúde você tem consultas médicas, odontologia e exames em um só lugar. Você é atendido com todo carinho e por um preço que pode pagar. Aí eu vi vantagem. Marque sua consulta através dos nossos canais de agendamento. Amor Saúde. Quem ama, cuida. Qualidade de vida também passa pelo seu bem-estar. E para estar bem, o seu sorriso deve estar em dia. Pra voltar a sorrir, a Hora Unique cuida de você do começo ao fim. Oferecendo todos os tratamentos no mesmo lugar. Desde uma limpeza até implantes com a máxima qualidade e segurança. A Hora Unique conta com um time de especialistas pronto pra te atender de uma maneira diferente, humanizada. Equipamentos modernos como o raio-x panorâmico digital e até centro cirúrgico especializado. Por isso que eu escolhi a Hora Unique pra cuidar do meu sorriso. E nós queremos cuidar de você também. Hora Unique Implantes. Você pode e merece melhor. Nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Ô Carlão, essa parede aqui vai pintar de cocô. Essa aqui ó. Verde sereia do mar. Verde sereia do mar. Ouve, ouve o mar. Ouve o mar. Esquisito, hein? Latex Velo Mais. Lata 18 litros, apenas R$ 269,90. Tinta para piso. Velotex. Lata 18 litros, a partir de R$ 194,90. Casa das cores. Casa com seu estilo. Com seu jeito. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCL. Saúde da família é pra gente cuidar com amor. Ainda mais agora, né? E sabe qual é o lugar ideal pra cuidar bem de quem você ama? Vem com a gente. Amor Saúde é a maior rede de clínicas populares do Brasil. No Amor Saúde, você tem consultas médicas, odontologia e exames em um só lugar. Você é atendido com todo carinho e por um preço que pode pagar. Ah, e eu vi vantagem. Marque sua consulta através dos nossos canais de agendamento. Amor Saúde. Quem ama, cuida. Seja bem-vindo à Inovatec. Transformamos a sua bicicleta comum em uma bike elétrica. Acompanhe só. Aqui está a variedade de acessórios para a sua bicicleta. E aqui é a moda do ciclista. A moda que veste você. Nossa variedade de roupas. E para os baixinhos, nós temos uma variedade de bicicletas. Aqui na Inovatec, você transforma essa linda bicicleta comum em uma bike elétrica. Vem para a Inovatec. Oiê! Salve, salve meus amigos. A RICN começa agora na sua TVC HD Canal 13.1. O nosso programa esportivo. Ao vivasso também no facebook.com.jpnewsms. Ao vivasso no facebook.com. Cultura TVC. É, meu filho. Nós estamos nas redes sociais. As live. E, ó, já vamos falar direto do nosso destaque do programa de hoje. Campeonato Paulista. O Palmeiras venceu a Ferroviária. O Corinthians venceu o São Bernardo. O Pai Sandu também venceu. Um grande abraço para a nossa comunidade paraense que está aqui em Três Lagos. E nós vamos falar também da Thaís do Taekwondo, que estreia hoje no Grand Slam, lá em Fortaleza. A Thaís é aqui de Três Lagoas. Então se liga então, Chuchu. O RICN Esportes está no ar. Apoio Inovatec. Avenida Rosário Congro, 809. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Muito obrigado pela companhia. Eu sou Israel Espíndola. Já coloca aqui meu diretor, aquele GCzinho lindo, maravilhoso, para nós faturarmos aí um din-din. Aê! É o meu Instagram. Você pode me seguir lá. Fotos, ó. A gente pode conversar. Isso. Pode me seguir lá no Instagram. Arroba Israel Espíndola. Underline Jor. Ó, daqui a pouco, aqui mesmo, na TVC, tem Barcelona e Nápoles, diretor. Isso. Um e meio já Mato Grosso do Sul? Isso. Olha aí. Jogaço aqui na sua TVC, hein? Barcelona e Nápoles. Então, ó, fica ligado que hoje tem futebol europeu aqui na TVC. E por falar em futebol, a gente já começa o programa falando de campeonato paulista. O Corinthians desencantou no segundo tempo e venceu o São Bernardo. Quem conta pra gente é ela, a Carol Beguelini. O Corinthians atingiu a terceira vitória seguida no campeonato paulista nesta quarta-feira. O Timão derrotou o São Bernardo por 3 a 0 na Neoquímica Arena, em São Paulo, pela sétima rodada da competição. Líder disparado do grupo A, o Alvin Negro foi a 13 pontos, 6 à frente do Água Santa, segundo colocado. O Bernardo, apesar da derrota, segue na ponta do grupo B com 11 pontos, 4 a mais do que o São Paulo, que aparece logo atrás. Foi a primeira vez que o Quinteto, formado pelo volante Paulinho, os meias Juliano e Renato Augusto e os atacantes William e Roger Guedes, principais reforços trazidos entre o fim de 2021 e o começo deste ano, iniciou uma partida pelo Corinthians. O que se viu no primeiro tempo não foi o esperado pelos torcedores. O aproveitamento de Roger Guedes, que marcou dois gols nas suas duas únicas finalizações na partida, o William, que fechou o placar. Os dois times voltam a campo no sábado. O Corinthians visita o Botafogo São Paulo no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Mais tarde, às 20 horas e 30 minutos, o São Bernardo pega o Ituano no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo. Preste atenção agora neste recado pra você. Você quer um carro zero? Eu quero! Avisa pra geral! Avisa pra geral que a promoção Explosão de Prêmios vai dar um carro zero. É isso mesmo! A Explosão de Prêmios já entregou dezenas de prêmios, como liquidificador, batedeira, churrasqueira elétrica, ferro de passar, 2 mil reais em dinheiro vivo, TV 42 polegadas, geladeira, além de dezenas de prêmios pelas redes sociais. E no último sorteio, dia 6 de maio, tem um carro zero quilômetro na parada. Você quer, né? Eu quero! Pra me dar bem, tô pra Explosão! Para concorrer, compra nas empresas parceiras e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios! Mega Real! CRC VET! Varejão das Baterias! Contrate Vistoria! Deposto de Gás Avenida! Ótica e Relogioaria Rever! E Nova Tech! Destaque Celulares! E Restaurante Bacana Marina do Lago! Explosão de Prêmios! Próximo sorteio, 24 de fevereiro! Explosão de Prêmios! Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença! Então, ó, fica ligado! Dia 6 de maio tem esse carro zero quilômetro pra você. Dando sequência no RCN Esportes, eu te mando um abraço aqui pro meu amigo Cícero Flamenguista. O Campeonato Carioca, o Flamengo também venceu. Valeu, Cícero! Obrigado aí pela companhia! Um abraço pro Theilton Alves, que está também aqui comigo no JP News, no Facebook, na live. E a Patrícia Maia, que acabou de chegar. Obrigado por você estar acompanhando aí o RCN Esportes desta quinta-feira pelo Facebook.com, com o JP News MS. Falando ainda de Campeonato Paulista, de volta ao Mundial, o Palmeiras derrotou a Ferroviária no Paulistão. A vitória marcou a centésima partida de Abel Ferreira no comando do Verdão. Carol, conta pra gente! O Palmeiras saiu vitorioso do primeiro compromisso após a disputa do Mundial de Clubes em Abu Dhabi. Nesta quarta-feira, o Verdão superou a Ferroviária por 2 a 0 na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara, São Paulo, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O Alve Verde foi a 13 pontos em cinco jogos. Segue na ponta do Grupo C e assumiu a liderança geral do estadual. O técnico Abel Ferreira, que completou o centésimo jogo pelo Verdão, poupou quase todos que saíram jogando no último sábado contra o Chelsea, escalando apenas o goleiro Everton como titular. Os autores dos dois gols pelo Alve Verde foram Breno Lopes e Murilo. O zagueiro Gustavo Gomes, o meia Rafael Veiga e o atacante Rony, que entrou no segundo tempo, iniciaram a partida em Araraquara, no banco. O Palmeiras volta a campo neste sábado, dia 19 às 16 horas, no horário de Brasília, contra o Santo André, no Allianz Parque, em São Paulo. No domingo, dia 20, às 20 horas e 30 minutos, a ferroviária encara a Inter de Limeira, no estádio Major Leve Sobrinho, em Limeira, São Paulo. Ô, diretor, sabe o que eu estava esquecendo? Do nosso WhatsApp, diretor. Coloca aí para o povo mandar a sua foto, a selfie. Que telefone que é esse, bô? Aí depois você fala que sou eu que erro, né? Fala agora aí, rapá. Lógico, 992732760, moço. Ué, sem olhar. Como você não vai olhar? Tem que olhar lá, rapaz. 992732760, participa. Fique à vontade. Inclusive, é através desse WhatsApp que a comunidade paraense, ó, manda mensagem praticamente todos os dias me cobrando para falar do Pai Sandu, para falar do Remo, para falar do Tunalusa, para falar do Águia. Como que é o Águia lá? Que você falou ontem lá? O que é o Águia? Hein, diretor? Águia de Marabá. Águia de Marabá. Tá vendo? Ó, rápido intervalo. E eu volto já. Seja bem-vindo a Inovatec. Transformamos a sua bicicleta comum em uma bike elétrica. Acompanhe só. Aqui está a variedade de acessórios para a sua bicicleta. E aqui é a moda do ciclista, a moda que veste você. Nossa variedade de roupas. E para os baixinhos nós temos uma variedade de bicicletas. Aqui na Inovatec, você transforma essa linda bicicleta comum em uma bike elétrica. Vem para a Inovatec! Vocês pediram e é claro que nós iremos atender a comunidade paraense. Quer saber como anda o campeonato paraense? Então, Carol Beguelini, por favor, Carolzinha. Olha, Israel, por favor, não me envolva nos seus problemas. Porque agora a gente vai falar de campeonato paraense. O Paissandu não deu a mínima chance ao Itupiranga pela sexta rodada do campeonato paraense. O Papão goleou o crocodilo pelo placar de 4 a 0 na noite desta quarta-feira na Curuzu, em Belém. Os gols do Papão foram marcados por Marlon duas vezes, Ricardinho de falta e pelo zagueiro Marcão já na reta final da partida. Além de liderar com folga o grupo A e já estar praticamente classificado para as quartas de final do estadual. O Paissandu terá pela frente um remo no próximo domingo às 17h na Curuzu, em Belém. E o Cobre Gato reclamando que o time estava ganhando de 3 a 0, hein? E domingo ou sábado que ele falou que tem clássico? Domingão tem clássico, Paissandu e remo. Rapaz, que jogão de bola, hein, diretor? Será que vai parar lá o bairro? É? Mas o Ricard disse que vai lá assistir o jogo lá. Quero só ver. Quero por causa do mesmo jogo. Agora não sei onde que o Ricard vai assistir lá. Se vai ser do lado de fora da casa ou lá na sala. O que você acha, diretor? Hã? Ó, vamos falar agora da Thaís. Que a Thaís já está lá em Fortaleza. Porque ela vai participar, começa hoje, o Grande Slam 2022 de Itaio Kondo. A competição ocorre até domingo no ginásio Paulo Sarasti, em Fortaleza. A equipe de Mato Grosso do Sul conta com a atleta ainda Vitória Bittencourt e também o Luiz, que vai competir aí por Mato Grosso do Sul. E, claro, a Thaís Souza estará competindo na categoria até 47 quilos. E a gente conversou com o mestre Celso e mandou para a gente já um aviso aí. Fala para nós aí, Celso. Aí, pessoal, estamos em Fortaleza, no programa de Islã. Thaís ali na expectativa para pesagem, para bater o peso, que é a primeira etapa é bater o peso. Batendo o peso, amanhã a gente participa das lutas. Mas ela está dentro do peso, está tranquila. Só deixei ela agora lá para ficar no seu momento, ficar bem tranquila, para que já vença essa primeira etapa. E amanhã a gente manda mais vídeos do evento, ok? Thaís está na fila, a pesagem. Estamos no aguardo. Hoje começa, o primeiro ciclo é a pesagem. Depois, amanhã luta. Depois da manhã, pão cê. Olha, Thaís, dá um joinha aí. Dá um joinha aí, Thaís. Tudo bem, tá? Como é que está a expectativa? Tranquilo. Isso aí. Vamos lá, mais um treino. Estamos aqui no ginásio em Fortaleza, onde vai ocorrer o grande slã. E aí, estamos fazendo mais um treino para eles continuarem se adaptando ao evento que acontece amanhã. As duas meninas lutam amanhã, o Luiz luta no domingo. Beleza? Nossa atleta Thaís, Três Lagoas, representando Três Lagoas aí. Beleza? Até mais. Valeu, mestre Celso. Um abraço para a Thaís. Estamos na torcida. A Thaís é de Três Lagoas. Como eu sempre digo, se tem um Três Lagoense competindo, eu estarei aqui, direto da arquibancada, gritando, vamos, vamos, time. Tá certo? Ó, se liga, hein? Daqui a pouco tem Barcelona e Nápoles aqui na sua TVC. Jogão de bola, é? Não vai perder, não. E com isso, a gente encerra o RCN Esportes desta quinta-feira. Amanhã tem mais. Tchau! Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú, com praia proativa e arborizada. Possui infraestrutura.